Olá, vem se aproximando, Guarussá 3 da Manta, só falta o Guarussá, tudo pronto para a partida, todos alinhados, sétimo pario, prêmio Carcará, vamos à partida, talvez agora, tudo pronto, vamos ao larga, 2.000 metros, grama macia, choque clube brasileiro, foi dada a partida, no sétimo pario do programa, choque clube brasileiro, 2.000 metros na grama macia, do hipódromo da Gávea, Guarussá toma a ponta aqui pelo centro, cabeça e pescoço, leva o quente por dentro em segundo, tendo Elzur, lá para fora, em terceiro, filho de campeão, correnteiro, corre em quarto, Monte Barnaz, em quinto, um correnteiro, em última corda, Dock, 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 o setembro vão de caminho, Arleta da Lagoa, cruzaram a seta dos 1.600 metros, pegaram o Arleta da Lagoa, Guarussá, um correnteiro, e lá para fora, Elzur, de golpe, tomou a segunda, filho de campeão, vai passando para terceiro, deve o quente por dentro, entra a sua cabeça, para o quarto, Monte Barnaz, um correnteiro, corre em quinto, a 2 e 3, Dock, 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 na última colocação, cruzaram os 1.400, e segue vandeando, o cavalo, Guarussá, mantém um correnteiro, lá para fora, filho de campeão, tomou a segunda, Elzur, do meia dúzia, em terceiro, tendo Devil, Cat, 2 na manta, aqui por dentro, em quarto, Monte Barnaz, em quinto, a façada, Dock, 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 na última colocação, vão pela grande curva, Guarussá, ponteando um correnteiro, por dentro do quadro, filho de campeão, passou para a segunda, tendo Elzur, em terceiro, Monte Barnaz, lá para fora, corre em quarto, recolhido pelo seu joque, Devil, Cat, corrente, em quinto, Dock, 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 sempre afastada, 2 e 3, na última colocação, o tremeiro vão cruzando os 900, os 1 na ponta, Guarussá, mantém um correntado, em segunda colocação, guarda filho de campeão, aqui por dentro, o cavalo azul, em terceiro, a cabeça, Monte Barnaz, e corrente, em quarto, Devil, Cat, em quinto, agora mais próximo, Dock, 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 guarda pescoço, a cabeça, guarda do Devil, Cat, na ponta, Guarussá, filho de campeão, avança para fora, tenta a primeira colocação, estão emparelhados, contornam a curva de chegada, que entram pela Revenal, do sétimo parque do programa, estão brigando pela primeira colocação, por dentro, Guarussá, e por fora, filho de campeão, filho de campeão, por fora, sacou a cabeça, Guarussá, voltou por dentro, já emparelhado, que é o Monte Barnaz, perigosamente, próximo, em terceiro, em quarto, encerrado, sem passagem, o El Sur, depois de Devil, Cat, Dock, 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 mas a merda que todos eles, totalmente encerrado, El Sur, e na ponta, por dentro, Guarussá, vai voltando, Guarussá, caiu cabeça, avança para fora, tomou a terceira, tomou a segunda, filho de campeão, em terceiro, Monte Barnaz, em quarto, Dock, 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 docorro, em quinto, El Sur, em sexto, na ponta, Devil, Cat, cabeça, pescoço, meu corpo, um corrente, Guarussá, El Sur, conseguiu a passagem, tomou a quinta, tomou a quarta, tomou a terceira, Devil, Cat, é ponteiro, El Sur, avança para fora, tomou a segunda, vem dando a primeira, Devil, Cat, meu corpo, cruzou a passagem, El Sur, o segundo, ficou completamente encerrado, ainda foi o segundo colocado, os demais, vamos aguardar, entreguar o Sali, Monte Barnaz, vamos ver, a vitória de Devil, Cat, com El Sur,